Banda Cristal Quebrado Faltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que eu num banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Banda Cristal Quebrado Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando cristal quebrado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Meia volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que eu num banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Amém